Esse novo reforço aí na mira do Grêmio, tem um novo reforço na mira do Grêmio. E é meu xará, né, Felipe? É. É meu xará e é um parça do Neymar, é bruxo do Neymar. Que também é xará da dupla Maicon. No tag de volta, Igorizada, então, nesse vídeo a gente vai falar sobre esse novo reforço, né, que o Grêmio tá buscando, o Grêmio quer um lateral esquerdo, assim como eu trouxe no vídeo anterior, tem um nome que tá sendo circulado, que é o mais difícil, digamos assim, né, e o que a gente mais gostaria, que é o Alexandro. E neste vídeo aí a gente tá falando sobre esse reforço que é mais alcançável, digamos assim, pro Grêmio. Então, o Grêmio já está buscando um novo lateral esquerdo pro lugar do Reinaldo. Tá beleza? Igorizada, antes de dar sequência ao vídeo também, quero falar pra vocês aí da H8TV. O que que é H8TV, no tag? Grêmio, é um aparelho onde tu não precisa pagar mensalidade nenhuma, tu paga ele uma vez só e tem acesso vitalício pra sempre, de qualquer canal de jogo, filme, sério, tu pode assistir de tudo, tudo, tudo por lá, mano. Então vai lá no link que está aí no comentário fixado que tu vai ter aí um super desconto no aparelho H8TV. Adquire o teu lá que tu não vai te arrepender. Beleza? H8TV, H8. Tamo junto? Bora então dar continuidade no vídeo e comentem também o que vocês acharam deste nome para 2024. Tchará? Ah, sim! O parceiro do Michael. É verdade. É verdade. Então vamos falar sobre ele, sobre o jogador Marlon, né? Pra quem não sabe, meu nome é Marlon. Então Marlon, que joga no Cruzeiro, está na mira do Grêmio. Quero falar alguns detalhes sobre esse reforço pra vocês, que é o primeiro deles, que já me interessa muito, que é lateral esquerdo. Então o Grêmio já entende que precisa reforçar lateral esquerdo. Precisamos de lateral esquerdo. E o Grêmio procura um jogador, ele não é um jogador fenomenal, não é um craque, mas é um jogador novo, 26 anos, é um lateral esquerdo que joga bem, é um dos principais destaques, dos poucos destaques que tem no Cruzeiro, é o lateral Marlon. Ah, mas o Cruzeiro está sendo rebaixado, vou contratar um jogador de time rebaixado. Cruzada, vamos olhar micro e não macro, vamos olhar micro e não macro, por quê? Porque no micro a gente vai conseguir avaliar individualidades de cada jogador. No macro a gente vê um time rebaixado, ninguém presta, não é assim. Não é assim que o negócio funciona. Então o Marlon é um jogador bom, é um jogador que tem bons números, é um jogador que foi avaliado pelo CDD do Grêmio, né? Centro de Dados Digitais. Então eles estão sempre ali vendo números, lances, ah, como é que o jogador se porta dentro de campo, se ele é coletivo, se ele tem problemas extra a campo. Então esse jogador Marlon está então com o seu contrato até o final de 2024 com o Cruzeiro. até o final de 2024, mas o Grêmio já procura contratar o jogador. Tu conhece, tu tem visto alguns lances dele, Filipão? Cara, só quando ele jogou contra o Grêmio, né? Parece um lateral rápido, né? Mas assim, é muito pouco ainda que eu vejo, vi sobre ele, assim. Mas cara, o que na verdade tu falou é o principal. O Grêmio está procurando o lateral, deixando bem claro, né? Se já está vazando esse tipo de informação é porque, já entendeu, o Reinaldo já não está rendendo o que a gente esperava dele. E o Grêmio contratou ali para o Reinaldo ganhar um salário interessante. Então, né, já viu que não foi o cara que a gente esperava. Por mais que eu não ache que o Reinaldo é tudo isso também de ruim, eu não gosto de avaliar jogador assim, ele teve bons momentos, eu acho que ele compromete defensivamente no ataque, ele não é ruim. Não, é, esse é o problema, né? É que lateral tem que ter os dois, né? Não pode ser bom na defesa e ser ruim na ofensiva. Só que tem uma coincidência também, tem outra coincidência ruim para o lado do Reinaldo. Depois que ele saiu de São Paulo, São Paulo foi campeão. É, pois então. É, então. E aí, mano, o jogador Marlon, ele tem uma boa relação também com o representante Marcelo Caran, que é responsável por levar o Bitelo do interior do Paraná para Porto Alegre. Então, mais uma ponte aí que tem. Outra coisa, recentemente o Marlon recebeu proposta do Krasnodar da Rússia para deixar o futebol brasileiro. Entretanto, a saída dele não avançou. O Corinthians também foi especulado como um concorrente para a contratação dele. E aí está aquela coisa, né? É um jogador que já está sendo disputado por times europeus, por grandes times do Brasil, como o Corinthians. Então, cara, não é à toa. Não é à toa que o Grêmio está buscando esse jogador. É um jogador interessante, um jogador bom. Ele disputou 35 partidas em 2023, marcou 3 gols, deu 3 assistências. Seu contrato, mais uma vez, atual com o Cruzeiro tem duração até dezembro de 2024. 2024. Então, o Grêmio busca aí uma solução para tirar ele do Cruzeiro ainda para 2024, para início de 2024. Ele é natural de Cascavel, no Oeste Paranaense. Tem 26 anos, como eu já falei. Teve passagens pelas categorias de base do Inter e do Juventude. Você não sabia. Do Inter e do Juventude. A sua profissionalização foi no Criciúma, em 2015. Depois, Fluminense, Boa Vista, de Portugal, e pelos times turcos, Trabzonspor e Ankaraguku. Antes de chegarem, então, a Minas Gerais. Então, ele está sendo bem avaliado pelo CDD, o Centro Digital de Dados do Grêmio. E também a comissão técnica do Grêmio fez elogios pelo Marlon, que pode ser o novo reforço para o Grêmio. Já começa, então, o Grêmio se reestruturar no seu sistema defensivo. Começando, então, por um lateral esquerdo para o lugar do Reinaldo, quem sabe? Reinaldo para o segundo tempo, Reinaldo para ser um reserva. O que tu acha, Felipe? Será que o Reinaldo vai embora? Será que o Reinaldo fica para a reserva? Acho que até pelos valores do Reinaldo, acho difícil ele... A não ser que ele tenha uma proposta, né? Uma proposta... O Grêmio não vai forçar muito para o Reinaldo ficar. Se ele já está procurando outro lateral, também não vai forçar muito para o Reinaldo ficar. Só que o salário do Reinaldo, ele é alto, né? Então não é qualquer clube também que vai tirar o Reinaldo daqui. Eu acho que... Eu não sei se ele vai vir para ser o titular. Eu não acredito, não sei se ele vai vir para ser o titular. Mas é um jogador... Mas pode se firmar como titular, né? Exatamente. Pode se firmar. E esse negócio aí do... Ah, está trazendo um jogador que está caindo, é que depende do perfil. Por exemplo, quando o Grêmio trouxe o Thiago Neves, o Robinho, esses jogadores, quando o Cruzeiro caiu, eles eram jogadores de um Cruzeiro. Eles eram ex-jogadores. O Grêmio está buscando as principais peças do Cruzeiro, né? Que é o Marlon, que é ainda novo, entendeu? Ele tem idade, assim. Então o Grêmio está enxergando bem, não é ex-jogador. Então a gente tem que, que nem o Notec falou, não pensar no macro e sim no micro, né? Então eu acho que realmente, eu acho que são bons nomes. O Grêmio não tem muito dinheiro, então ele vai ter que ser criativo e buscar esse tipo de jogador, né, Notec? Exatamente, mano. Então o Marlon está aí, um baita reforço para o Grêmio que pode pintar aí para 2024. E24.